Você tá? Como é que é teu nome? Neide. Neide? Edson. Como é que chegaram na terapia? Como é que era antes? Bom, pastor, eu cheguei logo cedo à igreja, né? Conheci a fé logo cedo, porém nunca tive referência na minha casa. Meus pais sempre brigou muito, vício, discussão, separação. E como eu conhecia... Desculpa, chegou na igreja há nove, então. Com quantos anos? Bom, eu acredito que tinham onze, eu era adolescente, onze para dez anos, né? Que eu comecei a levar a fé a sério mesmo. Só que meus pais sempre foi briga, discussão, vício, aquele inferno em casa. Então, eu cresci naquele lá, turbulento, né? Só que as minhas irmãs foram crescendo, foram conhecendo as pessoas e vivendo o mesmo que os meus pais viviam, que era briga, discussão, vício no casamento também. E uma coisa eu tinha em mente, eu não posso passar pelo mesmo que elas. Não posso passar pelo mesmo que os meus pais passaram. Então, eu decidi, eu falei assim, não, eu tenho que lutar, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que me posicionar para que eu não possa sofrer o mesmo. Então, eu venci o preconceito, porque antigamente tinha muito preconceito, né? Hoje também tem preconceito contra a terapia do amor. Porque tem gente que pensa que a terapia é somente para encontrar alguém, não vê a terapia como um tratamento. E era assim que eu via. Eu pensava que a terapia era só para conhecer alguém, buscando um namorado. Mas não, eu abri minha visão e falei, quer saber, eu vou me decidir, vou me posicionar. Porque enquanto eu estava me preocupando com o que as pessoas falavam, eu ficava para trás. E as pessoas que me criticavam, que falavam, que terapia, que nada, elas conseguiam evoluir, casavam-se, ficavam felizes. E eu não, ficava para trás. Falei, não, eu vou tomar uma posição e eu vou lutar por essa área. Foi quando eu decidi. Falei, não, eu vou conseguir. Eu vou conquistar o que meus pais não conseguiram, não conquistaram. E graças a Deus, usando a fé, sendo fiel, obedecendo, aprendi a me valorizar, cuidar de mim e me reservar. Porque não foi fácil, foi difícil. Opções, alternativas sempre teve. Mas só que eu pensei, não posso sofrer o mesmo. Então, eu usei a fé e valeu a pena. Graças a Deus, valeu muito a pena. Então, o primeiro passo foi, não sofreu o que os seus pais sofreram. Então, o primeiro passo foi aprender, então. Porque novinha, você não seria viável entrar no relacionamento. Então, foi o aprendizado. Então, esse período de aprendizado levou quanto tempo, mais ou menos? Ah, pastor, acho que levou mais de sete anos. Então, graças a Deus, eu fui muito bem respondida. Eu costumo falar que foi até além do que eu pedi. Eu pedi um perfil e Deus me deu muito além, graças a Deus. Por que você está falando isso? Por que, pastor? Pastor, eu sempre tive uma expectativa da seguinte forma. Porque, assim, na igreja, na terapia, sempre foi ensinado. Eles têm que encontrar uma pessoa de caráter, de respeito, uma pessoa fiel. Então, eu aprendi a ver, primeiro, como que ele era com Deus. O relacionamento que ele tinha com Deus. Como ele veio lá de fora, do mundo. Então, eu pensei, poxa, ele tem que ser ao contrário do que é lá fora. Ele tem que ser o que a fé ensina. Então, como eu vi que, como ele era com Deus, o respeito, a fidelidade que ele tinha com Deus. Pensei, com certeza, ele vai ter comigo. E a mesma coisa, ele pensou para comigo também. Se ela tem temor a Deus, se ela tem respeito, consideração com Deus, ela vai ter comigo. Então, é assim a nossa convivência. É de união, é de fé, é de amor mesmo, amizade. Então, tudo que eu sempre busquei, que eu falei assim, não, eu vou esperar, mas vai ter que valer a pena. Graças a Deus, Deus me correspondeu. Feliz hoje. Muito feliz. Nosso casamento, relacionamento é uma delícia, você não tem o que falar. Feliz? Sim, senhor. Deus abençoe vocês. Parabéns, tá?